Essa traveca é poderosa, perna grossa, faz é poderosa, augusta delirar E isso aí perna grossa, ela faz tudo poderosa, poderosa, é poderosa Essa traveca é poderosa, perna grossa, faz grande delirar Faz a busca delirar, você chega com essa cara de cabeça Seu jeitinho de voz, de paz e gosto, pedindo em todo o mundo, os carros passarem a mão Você fica fazendo um programa, na augusta, desperdício nessa sua perna envolvente Ó minha perna envolvente Essa traveca é poderosa, perna grossa, essa garota é poderosa, é gostosa Gente, nós temos que ir pra São Paulo, a nossa espaçonave está nos chamando Nós vamos via UFO